Afonso Henriques, Afonso I de Portugal 1109-1185, foi o primeiro rei de Portugal. Chamado de conquistador, reinou 42 anos, de 1143 a 1185, e deixou como legado uma nação. Afonso Henriques nasceu provavelmente em Guimarães, Portugal, no dia 5 de agosto de 1109. Filho de Dom Henrique de Borgonha e de Dona Tereza de Leão, era neto do rei castelhano Afonso IV de Leão e Castela. Seu pai, Dom Henrique de Borgonha, foi ordenado conde pelo rei Afonso VI, pelo sucesso nas campanhas militares contra os mouros na Península Ibérica. Em 1096, foi então recompensado com o condado portugalense, agrupando os antigos condados de Portugal e de Coimbra, assim destacados da Galícia. Com a morte de Dom Henrique de Borgonha, em 1112, não tardou para se verificar uma forte ingerência por parte da linhagem galega dos Trava na política do condado, já sob o governo de Dona Tereza que a partir de 116 passou a se intitular rainha. Quando Fernão Pérez de Trava se instalou no condado, em 1121, passando a viver com Dona Tereza e a desempenhar funções governativas no território de Coimbra, a reação da nobreza portugalense foi de ruptura com a viúva do conde Dom Henrique. Em 1122, com 14 anos, Afonso Henrique, que recebera boa educação, é armado cavaleiro na Catedral de Zamora. Nessa época, a rejeição da ingerência galega se espalhava por grande parte dos senhores portugalenses. Os revoltosos ganharam para sua causa o infante Afonso Henrique, que em 1127 por ter defendido a cidade de Guimarães do Cerco que lhe foi posto por Afonso VII de Leão e Castela exigiu que os portugalenses o reconhecessem como soberano. A luta de poder só teve fim com a Batalha de São Mamede, em 1128, e consequente vitória da facção liderada por Dom Afonso Henrique, com grande destaque para a ação dos nobres portugalenses. Com a vitória, Afonso Henrique adotou o título de príncipe e impôs-se como governante do condado. Tornava-se definitiva a separação política entre a Galícia e aquilo que viria a ser Portugal. A partir de 1131, Afonso Henrique se instala em Coimbra, onde poderia mais facilmente desencadear operações de ataque contra os mouros, estender os territórios do condado e reivindicar um reino. Para a afirmação da futura monarquia portuguesa, Afonso Henrique buscou negociar junto à Santa Sé. O primeiro passo foi a fundação do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, ainda em 1131. Ainda na década de 1130, Afonso Henrique intensificou sua feição guerreira do governo afonsino. Organizou a defesa de Coimbra, sujeita a incursões dos mouros de Santarém, construindo castelos que vigiassem e dificultassem as ações dos inimigos. Com a construção do castelo de Leiria, começou ele próprio a desencadear e chefiar incursões em zonas controladas pelos muçulmanos. Em 1139, Afonso Henrique organizou uma grande expedição que entrou por terras islâmicas e culminou na Batalha de Ourique. Com o trunfo alcançado, Afonso Henrique passou a se intitular rei dos portugueses portugalense um rex, título que aparece nos documentos da corte. O rei e a monarquia dos portugueses surgiram antes de se haver estabelecido o reino de Portugal perfeitamente delimitado e estabilizado. Em 1143 ocorre um passo decisivo para o processo de independência, quando o enviado do papa, o cardeal Guido de Vico, foi à península para resolver várias questões administrativas da igreja em uma reunião com Dom Afonso Henrique e o imperador Afonso VII, proclamado imperador da Espanha em 1135. O enviado papal pretendia também que os dois primos não tivessem tanta discórdia, pois só favoreciam os mouros. Afonso VII reconheceu seu primo como rei, mas tal reconhecimento não significava uma dissolução do vínculo vassálico entre os dois. Determinado a alargar o território, Dom Afonso vai reconquistar do Terras do Sul antes tomadas pelos mouros. Ocupa Santarém e Lisboa, em seguida, Almada, Sintra, Beija, Évora, Moura, entre outras. Em Badajos, conhece sua primeira derrota, ficando ferido gravemente em uma perna e prisioneiro. Conta-se que teve que pagar quilos de ouro por sua libertação. Mesmo reconhecido pelo primo e tendo o monarca português enviado uma carta ao Papa Inocêncio II, dispondo-se a pagar-lhe quatro onças de ouro anuais e afirmado que o considerava como seu único senhor, excluindo qualquer espécie de subordinação a Afonso VII, os documentos pontifícios continuaram o tratando por duque, dux. E só em 1179, Afonso I vê o reconhecimento, pela Santa Sé, da sua realeza. Na realidade a independência era desde há muito tempo um fato consumado. Em 1146, Dom Afonso Henriques casa-se com Mafalda de Sabóia, também conhecida por Matilde, condessa de Sabóia e Mauriene, filha do conde Amadeu II de Sabóia e de dona Mafalda de Albon. Na data, tinha 21 anos e o rei 37. Mafalda teve que lidar com as constantes ausências e infidelidades do marido. A rainha sozinha e desgostosa, dedicada à caridade e à devoção fundou o Mosteiro da Costa, em Guimarães, e várias outras igrejas. Teria falecido do parto da filha Sancha, em 4 de novembro de 1157. Foi sepultada no Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra. Em 12 anos de casamento com Dom Afonso Henrique, dona Mafalda teve sete filhos. Dom Henrique, 5 de março 1147, que morreu quando criança. Dona Mafalda, que teve o casamento planejado com o rei Afonso II de Aragão, mas faleceu jovem. Dona Urca, que se casou com o rei Fernando II de Leão, Dom Sancho I, 1154, 1212, futuro rei de Portugal. Dona Teresa, que se casou com Felipe I, conde de Flandres, e que viria a casar-se novamente com Eudes III, duque de Borgonha. Dom João, infante de Portugal, que morreu ainda criança. Dona Sancha, infanta que faleceu ainda jovem. Dom Afonso Henrique teve quatro filhos ilegítimos. Dom Fernando Afonso, 1166, 1172, filho de Chamoa Gomes. Dom Pedro Afonso, que foi senhor de Araga e Pedrogão, de mãe desconhecida. Dona Teresa Afonso, filha de Elvira Walter. Dona Urraca Afonso, também filha de Elvira Walter. Afonso Henrique, Afonso I de Portugal, faleceu em Coimbra, Portugal, no dia 6 de dezembro de 1185. Foi sepultado no mosteiro de Santa Cruz em Coimbra. Governou durante 42 anos.